Começa agora mais um vídeo do nosso Torneio Pokémon. Hoje terminaremos uma grande batalha, Resendível vs Montalvão. E aí, pra quem você tá torcendo? Comenta aí se é pro Resende, comenta Resende. Se é pro Montalvão, comenta Montalvão. Vamos lá, deixa seu like que é muito importante, compartilha com todos os seus amigos, segue no meu Instagram que tá aqui na tela e tá na descrição, e também no meu Twitter. E galera, ativa o sininho aí, é nóis, e baixa o aplicativo do canal pra Android pra vocês ficarem por dentro de tudo, de todos os vídeos que saírem da nossa série de Torneio Pokémon. Fica aí com uma grande batalha! Beleza galera, estamos aqui em mais um vídeo do nosso Torneio Pokémon. Hoje a grande batalha que muitos estavam esperando aí, Resendível vs Montalvão, Montalvão vs Resendível. E hoje pra representar o Resende, eu tô aqui com o Senhor Teu! Fala moleques e bonecos, aqui é o Teu, tá ligado? Não, a intro mais animada do Resende que eu já vi na minha vida, tá gente? Fala moleques e bonecos. Mas bom galera, pra quem não sabe como funciona o nosso Torneio Pokémon, basicamente a gente vai ter 32 Lucky Pixel Mons, teremos esses itens aqui, e vamos abrir nossos Lucky Pixel Mons, e com tudo que vier nas Lucky Pixel Mons, a gente pode capturar de Pokémon. Cada que vai montar seu time aí, vai ter uma grande batalha que vai decidir quem vai passar pras quartas de final, tá ok? É, tá ok, mas aí, né, sabe né, eu sei muito, eu sou muito bom, é Pixel Mons. Será que... Pô, na real, o Teu os manja de Pixel Mons, eu não manjo tanto, eu tô aprendendo um pouco de Pixel Mons agora, mas o Teu os manja de Pixel Mons, então mano, é tenso, né gente? Vamos lá, e gente, se vocês não viram as outras batalhas, já saiu aí no canal, mano, confere lá, tá a playlist aí, e o cara já tá abrindo, mano, ô louco, ô louco, tá, vamo... Então, né, eu já vi como é verdade, tá fio, mano? Velho, peguei o melhor aqui, vem ver o que eu peguei. Ratatá. Aqui, ó. Peguei. Boa, mano, Pokémon é o maior bom esse aí, hein? Exatamente. Melhor Pokémon que tem. E foi com o Luke, viu? Para com isso, eita, pera. Vem, porque eu não bode voar. Beleza. Ó, eu tô pegando o meu aqui, mano. Vai, tá, pera, eu vi um tempo. Vem um tempozinho, deixa eu sair aqui, gente, desse tempo. E, mano, comentem aí quem você acha que vai ganhar essa grande batalha, gente. Já tamo, tamo, mano, na metade das nossas oitavas de final, praticamente, já, gente. Então, mano, assiste os outros vídeos da série, mano, vai ter outras batalhas. Oxê. Unlucky potion, meu Deus do céu. Vem, unlucky potion, tem isso. Unlucky potion. Velho, alguém me despiu agora. Meu Deus do céu. Tá, cadê tu? Olha, ele também ganhou um tempo, gente. Eu tenho, ó. Vem um unlucky potion com a teixura bem bugada. Olha pra aqui. Ah, eu já tenho visto isso, alguém aí não tá, um negócio desse da outra vez, ok? Não, é pra tomar ainda, tá ligado? Nem é pra dropar, me... Tá, porque você vem pro meu lado, filhão. Velho, tem dois tempos, um lá dentro do outro. Tá, um lá, mais bonito. Ah, vem uma calça de diamante, gente. Então, eu tô com muita sorte pra Pokémon hoje, tá? Ai, vai matar o pokémonzinho. Então, não morre não. Ai, ele tá bugado, teu. Aí, ele morreu. Tadinho. É triste. Ô, o, Jotinho, vem ver um negócio aqui. Não vou não, peraí, peraí. Pokémon que veio. Não vou não. Captura, eu não quero ver agora. Deixa pra batalha, tá? Você vai se impressionar, velho, com o Pokémon. É? Você vai capturar. Mano, veio muito pokémon. Esse aqui eu quero. Esse aqui eu quero, gente, porque é nosso... Nosso amigo que você já conhece do lado do Ligia XYZ. Quem não assiste Ligia XYZ, confere aí no canal, tá, gente? Hum... E assiste e vai saber quem é esse cara. Beleza. Não. Tá bem, não. Não tá bem. Mano, tem cada pokémon estranho que eu nunca vi na minha vida aqui. Sério. Mano. Saraval, o pokémon fala. Uou, que pokémon é esse? Então, eu nem sei. Se eu sei que eu capturei, eu achei bonito. Tanto pokémon que eu acho bonito, eu pego, sabia? Ah, mas aí é o início, né? É o início. Uau. É, não. Tipo, quando você tá iniciando, tá ligado? Você é um pokémon. Olha o tamanho desse pokémon. Você é um pokémon bonito, entendeu? Aí eu vou me capturar, tá? Mano, veio um bloco de esmeralda. Esse bloco de esmeralda vai ajudar pra alguma coisa. Eita. Já tô ligando, não, velho. Tô ferrado. Mano, não veio nada. Tipo, eu coloquei pra ser com sorte e não veio nada. Velho, eu ganhei o Enderpy, eu ganhei ovo, deram gola. Coisa assim, né? Mano, tá ouço. Hoje eu vou o dia mais tenso nessa série. Isso aí. Nossa, então... Mano, que pokémon chato, velho. Que fica batendo comigo. Tá até... Não é que não, né? Aqui até... Mano. Que azar. É, não. É azar, meu. Gente, no céu. Que azar com esse hoje. Velho. Aí o pokémon que eu consigo deixar um pokémon, aí fica... Ele voa, tá ligado? Pássaro. Fodó. Mano, eu vou capturar esse pokémon aqui. Vou capturar esse aqui também. Vai que não é, gente. É bom. Eu vou avaliar aqui. Vai, filho. Vamos pra pokébola. Tá. Pelo visto vai ser isso mesmo. Eu não vou pegar aqui não, gente. Tá, Deus. Eu já abri aqui. Ô, louco. Eu. Volto. Pokémon bonito, velho. Eu gosto de capturar pokémon bonito. Tá. Velho, foi o que eu capturei mesmo. Relaxa. Tá. Eu vou equipar aqui, gente. Vou ver qual os pokémons eu vou usar nessa batalha. Opa. Esse aqui é bom. Esse aqui eu já vou colocar ele, que eu já sei que ele é bom. Esse é o level baixo. Eu vou colocar pra ele o level mais alto que eu tiver. No caso é isso. Tá. Eu tenho... Tá, gente. Eu acho que eu vou ficar com esses mesmos, tá? Esse é meu time pokémonzinho aqui. Meu time tá prontinho. Que dedinho, gente. Porque, sério. Hoje foi o dia do azar nessa série. Mas eu ainda tenho umas coisas chamadas, né? Hurricanes aqui pra me dar pro meu pokémonzinho. Então eu vou dar pra isso aqui, gente. Vou brincar. Não sei se é bom esse pokémon. Vai, filho. Tá, pera. Sei lá, pra que é isso. Dane-se. Vai deixar algum level 100 ou não? Não, mano. Eu não trabalho com level 100, não. Eu só trabalho com pokémon, entendeu? Tá. Filho. Mano, que pokémon... Pra onde é que ele tá indo? Uh! Deus! Eu tenho a ideia de você, resendível. Deus. Deus resendível. Tá. Deusível. Isso aí. Nossa, vai baixar o Montalvão. As experiências do Montalvão todinha aqui agora. Aí, tá ligado? Eu tô fazendo tudo errado, tá ligado? Tô fazendo mó no baixem da vida aqui. Aí, 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 aí. Aí todo mundo começa. Já tem que ser uma jamanta. Sou mesmo. Fazer o quê? Ninguém nasceu perfeito. Ninguém nasceu tipo, senhor Deus, né? Eu não vou trocar. O que é a referência aí, hein? Não, velho. Eu fiz uma cagada, Deus. Eu tirei Hyper Beam, velho. Que é um ataque mó bom. E eu não coloquei ele no Pokémon. Ah, mano. Eu nem li o nome do ataque. Tem um camom raro aqui e você não pegou. É. Pra que eu tô, mano? Um de raio aqui, ó. Que bom, velho. Eu não vou pegar ele. Cadê? Cadê? Qual é? Isso aqui, ó. Isso aqui. É raro, é? É. É. Que bom pra ele. É. Eu não vou capturar. Eu vou. Eu vou seguir o meu pano de jogo. Tá, gente. O Teus vai se equipar aí. Então, mano. Deixa o seu like aí. O Resident Evil vai se equipar ali. Vai melhorar os Pokémons dele. E quando tiver tudo pronto, a gente volta. Galera. Vai começar a grande batalha. Resident Evil versus Montalvão. Comenta aí quem vocês acham. Você tá bem, filha? Comentem aí quem vocês acham que vai ganhar. E vamos lá. É um, é dois, é três e... É pra você. Nossa. Depois eu... Vai. 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 Joga. Mano, tá. Mano, que Pokémonzinho, hein? Vai, joga. Mano. Tá, deixa. Deixa. Vai, vai. Acerta. Só falta ele deixar eu acertar. Pera aí. Mano! Eu te odeio, Teus. Deixa eu acertar o Pokémon. Pronto. Começa a batalha, gente. E vamos lá. Garxup. Opa. Nossa. Eu matei o level 70 com o Garxup, mano. Que 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 foi isso? Um ataque. Que o Garxup é mó bom. Que eu quero capturar ele no que é XYZ. Em breve. Não queria falar nada não. É, né, gente? Opa, spoiler. Ah, não. Eu vou dar ataque dragão. Ah. Não foi o que eu queria. Tá. Vai. Boa. Nossa. Todo jeito. Boa. Ai, segura um pouco. Mano, não vai mais a meu garxup. Pera aí. Se ele storm. Aí vai, vai. Se ele storm. Ah, essa, mano. Tá. Vai matar. Nossa. Pronto. Mais um hit. 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 Ganhei, GG. GG. Já foi um. Mas eu vou perder. Já foi dois. Mas porque só tá um vídeo. Dessa batalha. No outro, no caso. Você pegou um Charizard. Mas você tem pacto com Charizard. É sério? Não é. Porque eu tenho uma sorte. Um Charizard tem um. Tá dando. Tá bom. É, realmente. Só que o meu. O meu. Mano, eu vou com o Intei. Eu vou em Intei aqui. Ah, Intei de fogo. Não, intei não. Pokémon. Tiranitar. Vem, Pablo Vittar. Vem, Pablo Vittar. Vem, Pablo Vittar. De liga cheio de foder. Você conhece ele? Acho que Pablo Vittar com Ice. Veio, hein. Só ataque de gelo. Aqui é bom, no caso. Nossa, velho. Tiranitar. Que isso? Olá. Caldeu. Me... Ai, segura. Esse Pokémon é o que? Elétrico? Lutador. É? É. Lutador é ferro pra mim. Mas eu já matei. Mano. Esse Pokémon tá lá na 82. Só de agora. Eu sei disso, velho. Eu coloquei doce raro, velho. Matei. Peraí. Tem mais um? É o último. Tem mais um último. É o último. É agora, galera. Pablo Vittar. Nosso Tiranitar. Consagra. A vitória. Em cima. Do recente nível. Montalvão. Win. Eita, morri. Gostou de ter a captura? Ai, filhão. Chora, trouxa. Bom, gente. Conseguimos ganhar aqui nossa batalha contra o nosso amigo Resendível. Mano, você tem muito azar, velho. Na próxima vez, na moral. Não pega Charizard, não. Sai. O cara poderia pagar qualquer tipo de Pokémon, tá ligado, gente? Ele pegou o Charizard. E Jambira, né? Mas, bom, gente. Vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E fiquem ligados aí no canal. Todos os dias vai ter turnê o Pokémon. E liguei esse vídeo por somzinho. Então, mano, deixa o seu like sempre aí. Vamos bater a meta de 500 likes. É isso, galera. Valeu. Falou. Joutinho, joutinho, joutinho. Olha isso. Eliminado. Vamos para as quartas de finais, galera. E aí